Olá, segue a descrição do kit aqui, tá? Um inclinômetro aqui, ó, de plástico, né? Sem a base magnética, porém preciso também, ó. Ele tem um desbalanceamento aqui que ele ajusta corretamente o ângulo que você colocar aqui, ó. E sempre dando um toquezinho, né, ó, pra ele estabilizar aqui na parte correta aqui, ó. Tá bom? Pra gente ver aí, é um produto leve, compacto de plástico, ideal pra ajuste de tilt e conjunto com a bússola, né, a Zimult de antenas parabólicas, antenas de sistemas celulares, antenas de sistemas de televisão, rádios VHF e UHF, tá bom? E é isso aí, gente. E aqui a bússola, aqui, ó, de plástico também, de alta precisão, ó, padrão engenharia aqui, pra gente observar aqui na descrição, né, ó. Isso aí, ó, alta precisão, com mira, né, ó, lente pra você mirar, um calibrador aqui pra você mirar a mira, uma lente aqui pra você observar bem, ó, é esse que você tá colocando o ângulo, e uma outra lente aqui em cima. E duas posições, pra você corrigir o norte magnético e o norte geográfico. E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade e ótimo acabamento. Vamos deixar o link aqui com dois, é, dois preços, um com frete grátis e um com frete normal, e você escolhe qual que é o melhor pra você aí. Que às vezes você pagando um pouquinho mais caro, já embutido o frete, sai mais barato que você pagar o frete individualmente. E é isso aí, ó, muito obrigado, um abraço aí, ó, aproveita e inscreve-se no nosso canal aqui, deixa o seu like aqui, e vamos deixar a descrição aqui embaixo, aqui, da história da bússola, e os links vão te comprar. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu aí, hein. Kit aí, ó, inclinômetro e bússola, ajuste de correção de antenas parabólicas, sistemas de antenas de celulares, antenas painéis, sistemas direcionais de antenas VHF e UHF, pra radioamador, rádio profissional, e uso de repetidora também. Um abraço, até a próxima aí. Valeu, muito obrigado, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí